Olá caros internautas, aqui é Lennon e vamos falar sobre campeões brasileiros sem divisão em 2022. Equipes que figuravam na elite do futebol brasileiro há bem pouco tempo, mas atualmente vivem num momento dramático e lutam para dar a volta por cima. A temporada em 2022 no futebol brasileiro promete um grande equilíbrio nas quatro divisões. Na série B, por exemplo, os rebaixamentos de Grêmio, Bahia e Sport e as permanências de Vasco, Guarani e Cruzeiro deixam a competição com um recorde de títulos nacionais. Já no caso da série T, as presenças de Santa Cruz e Paraná ajudam a acirrar ainda mais a disputa. Porém, o pior do que ser rebaixado ou estar na última prateleira do futebol é não ter divisão nacional em 2022. Nesse grupo estão equipes que, até pouco tempo que figuravam na série A e B, ou já conquistaram o brasileiro, mas que hoje vivem em um momento dramático. O primeiro é a portuguesa. A Lusa tinha esperança do acesso para a série C em 2021, mas foi eliminada na segunda fase da quarta divisão e disputará apenas competições estaduais no ano que vem. Entre os campeonatos brasileiros que estão sem divisão nacional e realidade da portuguesa é a que talvez chame mais atenção, apesar de não ser novidade. Antes de 2021, o clube passou três anos sem disputar o brasileiro e tentava sair da série A2 do Paulista, meta que ainda não foi alcançada. A situação está longe das glórias que a portuguesa já viveu no ano passado. Um tempo, um título da série B em 2011 e um vice em 1996, quando o Grêmio foi campeão. O segundo é o Joinville. O Jack disputou a série D pela primeira vez em 2010 e logo subiu no ano seguinte e venceu a série C. Em 2014 veio o título da divisão, mas a sequência vitoriosa acabou quase que na mesma velocidade da série D e voltou à rotina em 2019. Por dois anos consecutivos, o Joinville não passou da primeira fase, até conseguiu na edição de 2021, mas caiu nas oitavas de finais para Uberlândia e deu adeus ao acesso. Com um desempenho abaixo do esperado, também o no catarinense, o Jack perdeu a vaga no estadual para o Marcílio Dias, Juventus e Próspera. O terceiro é o Boa Esporte. Campeão da série C em 2016, o Boa tem vivido anos de muita turbulência depois da queda na segunda divisão em 2018. Passou dois anos na série C e atingiu outro rebaixamento em 2020. O ano de 2021 foi um dos piores para o Boveta. No campeonato mineiro, o rebaixamento com a segunda pior campanha. Para ter divisão nacional em 2022, o acesso na série D era obrigatório. O objetivo que passou longe, o Boa Esporte, foi eliminado na segunda fase pelo União Rondonópolis do Mato Grosso. Risco eminente, a série D nunca é fácil, mas a edição 2022 ganhou participantes tradicionais no nosso futebol. Santa Cruz e Paraná, América do Rio Grande do Norte, Brasiliense e Santo André são apenas alguns times que estão correndo risco de ficar sem divisão no ano que vem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.